Conheça os tipos de orquídeas e seus significados desde a era vitoriana, a orquídea é um símbolo de elegância, requinte e luxo. Existem relatos históricos de crenças sobre as propriedades medicinais e místicas dessas flores. Os aztecas, por exemplo, ingeriam misturas de orquídeas e chocolate em busca de vigor e poder. Já na China, elas eram consumidas como se fossem um remédio para combater doenças respiratórias. Existem 50 mil espécies de orquídeas no mundo, 3,500 delas somente no Brasil. Um número que tende a aumentar cada vez mais, pois muitos espécimes selvagens existentes em nossas florestas ainda esperam ser descobertos. Com formatos marcantes e exóticos, as flores encantam e apaixonam. Por isso, são excelente alternativa para presentear em ocasiões especiais e deixar a decoração da casa mais sofisticada. Vamos conhecer mais sobre os tipos de orquídeas mais usadas para esses fins. Tipos de orquídeas Ocidium com pétalas delicadas e um perfume delicioso, essa espécie de orquídea é ótima para decorar tanto jardins quanto ambientes internos. Além da variedade de cores, podendo ser rosa, marrom, amarela ou branca, a diversidade de aromas peculiares provoca um fascínio pelas orquídeas Ocidium. Palainopsis se a última espécie era um deleite para suas glândulas olfativas, essa espécie acaricia seus olhos com sua beleza estonteante e formato único. As Orquídeas Palainopsis possuem um período de floração de três meses, que é bem maior que outros espécimes, sendo excelente opções para decorar o ambiente. Elas são originárias da Ásia Tropical, por isso, se dão melhor em climas quentes, como boa parte do Brasil. Vanda com cores vibrantes e pétalas com um brilho natural exuberante, as Orquídeas Vanda são um espetáculo à parte. Essas características fazem delas muito apreciadas para decorar tanto o ambiente externo quanto o interno. Originárias da Ásia, elas gostam climas quentes e úmidos, necessitando de muita luz e um lugar arejado para florescerem. O tempo de floração dessas plantas é de 30 dias e acontece por quatro vezes no ano. Catleia devido à sua incrível variedade de aromas e cores e facilidade de cultivo, principalmente quando comparado a espécies como a Palainopsis, elas se tornarão as queridinhas dos brasileiros. A Orquídea Catleia também chama atenção pelo tamanho e diversidade de formas e cores de suas pétalas. Sua floração dura em média 30 dias e espalha pelo ambiente um delicioso aroma. Dempal com haste em formato de cana, plantação na qual tem início sua floração, o porte elegante das Orquídeas Dempal, chamam a atenção de todos. Esse sentimento é reforçado pela coloração de suas pétalas, que podem variar entre os tons branco, margenta, lavanda, fúcsia e púrpura. Esta é uma espécie híbrida, que foi criada a partir da Orquídea Dendrobium bigibum. Além das espécies, as cores das Orquídeas também apresentam um simbolismo próprio, como a sedução do rosa e do lilás, o amor puro do branco e o desejo carnal do vermelho. Se você gostou dessas dicas, não esqueça de deixar sua curtida no vídeo. E se não for inscrito, inscreva-se no nosso canal e ative o sininho para receber as notificações de cada vídeo enviado, e o nosso muito obrigado para você que já é inscrito no nosso canal. Deus te abençoe, fique com Deus e até o próximo vídeo.